E se eu te disser que é possível ganhar uma quantidade absurda, desonesta, de QI genuíno, né, na verdade, aí o XP do game pra você elevar o seu nível e tal, cara, de 10 em 10 segundos ou menos que isso, cara, é sério, vocês tão vendo aí, ó, é surreal, surreal o que dá pra fazer, e se você ainda não sabe, você tá perdendo muito, mano, dá pra você upar demais o seu personagem de maneira infinita mesmo, se você quiser. Cola comigo nesse vídeo, porque você vai querer fazer isso. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, é um prazer, como sempre, né, te receber aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, espero que você goste do conteúdo e se torne inscrito do canal, vai ser muito bom também compartilhar com você todos os dias o gameplay e hoje nós vamos de Hulong Fallen Dynasty. Galera, é o seguinte, vocês viram aí, cara, é insano, é o melhor e maior farm que existe no game, pelo menos até o momento, pode ser que lá na frente, né, surja outro e tal, e a gente faz aqui também, mas até o momento esse aqui é o mais, como eu falei, desonesto que existe, cara. É possível você ganhar uma quantidade de QI genuíno, cara, fora do comum, tá, fora do comum, simplesmente fazendo alguns macetinhos e tal. E antes de começar esse vídeo, eu quero falar que eu vi, né, né, esse trâmite lá no canal do maninho Galone Joga, se eu não me engano, é algo assim, se eu estiver falando o nome errado, perdoem, mas vocês estão vendo aí o banner passando, tá, o link eu vou deixar na descrição também, e ele tem 2 mil inscritos, é muito bom, caso vocês queiram também, vão lá, prestigiem o trabalho dele, se inscrevam no canal dele, boa coisa é, tá bom? Bom, o que que acontece, cara, basicamente você tem que montar uma, primeira coisa, né, montar uma buildzinha, é simples e rápido, tá, que foque no quê? No ganho de QI genuíno, então se você der uma olhada aqui, ó, todas as minhas peças, se você olhar lá embaixo, em efeito especial, né, efeitos especiais ali, ó, todas as minhas peças tem ganho de QI genuíno, tá vendo? Olha lá, ganho de QI genuíno, ganho de QI genuíno, fora isso, eu peguei aqui também, esses 2 acessórios, ó, que também tem ganho de QI genuíno nativo deles, tá, e nas peças eu coloquei manualmente essa, essa opção, tá? Calil, como que eu coloco, como que eu atribuo, né, esse efeito especial de ganho de QI genuíno? Bom, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, ó, primeiro você precisa encontrar uma ferreira, Vamos lá, ó, aí você vem lá em cima, na opção encaixe, tá vendo lá em cima, ó, encaixe, beleza, quando você chegar ali em encaixe, coloque todas as peças, isso que eu vou fazer, né, em uma, porque eu já fiz nas demais, você precisa fazer em todas as peças que você tá vestindo, beleza? Então você vai selecionar a peça que você tem, beleza? Você vai apertar o botão e ali, ó, escolha o espaço de encaixe, o que você vai fazer? Você vai tirar fora um encaixe que você não curte ou que seja inútil pra você, tá? Ó, aqui eu tentei, cara, tem vários, nessa arma aqui são bons, né, mas eu vou tirar um só pra poder mostrar, ó. Você está prestes a extrair a joia atual? Sim, sim, aí ficou livre ali embaixo, tá vendo que tem um monte de interrogação? Aperto de novo o X pra encaixar e aqui eu vou selecionar o que? Ganho de QI genuíno, vamos lá, ó, ganho de QI genuíno 6%, sim, coloquei. Isso eu fiz em todas as peças que eu tô utilizando, tá vendo, ó, até mesmo nos arcos, na besta, tudo, 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 tudo. Isso deu pro meu personagem, no total, se a gente olhar aqui, ó, ó, isso deu pro meu personagem um total de ganho de QI genuíno mais 53,2%, ou seja, todo QI que eu ganhar matando os inimigos e tal, eu vou ter um bônus de mais 53%. Isso aqui é no meu caso, mas no seu caso pode chegar até um percentual maior que isso até, beleza? Vai depender de como você, eu tô fazendo aqui de qualquer jeito pra poder mostrar pra vocês rapidinho, mas no caso de vocês, vocês fizerem com cuidado, olhando, analisando os percentuais, pode ser que você chegue num número ainda maior que isso aqui e tá show de bola, tá? Tá show de bola, então deixa eu só confirmar, ó, todo mundo tá com QI genuíno, QI, QI, QI genuíno e tal, ok, ok, ó, ganho de QI genuíno 7%, 7%, 7%, beleza, beleza, cara, beleza, já dá pra gente mostrar. Aí o que você vai precisar fazer? Existe uma fase específica no mapa que você já vai, né, é obrigatório que você já tenha feito ela, a gente vem aqui em viagem, se eu não me engano ela tá aqui na parte 2, ou parte 3, acho que é parte 3, ó, essa daqui, tá vendo, ó, sombra da montanha sagrada, você já tem que ter passado por ela, ter completado ela pra fazer o que eu vou te mostrar, beleza? Vamos até lá. Cara, é inacreditável, esse farm aqui é inacreditável, todo crédito pro maninho lá que eu comentei com vocês, que o link tá na descrição, não sei se ele descobriu por conta ou se ele pegou de outro canal, não sei, mas como eu vi lá no canal dele, eu tô dando os créditos pra ele, tá? Então, beleza, começou a fase aqui, meu, vai embora e ignora geral todo mundo, vai embora. Se der pra ignorar, né? Tomou dano, esquece, vambora, vambora. O nosso foco não é isso aqui. Vamos pegar aqui, encher a vida de novo. Ó, o caminho que a gente tem que ir é esse aqui, ó. Ah, nem precisava subir aqui, ó. Ó, é aqui que a gente precisa ir, porque quem a gente quer tá ali embaixo, ó. Tá vendo aquele macacão ali? Aquele macacão é o macaco do... Ele é boss, né? Deixa eu matar ele aqui rapidão. Beleza. Ele é um boss de fase, mas aqui ele é inimigo normal. Vem até essa bandeira, levanta ela. Beleza. Levantou ela, assim que você descansar... Descansou, saiu. O macaco vai tá ali atrás, ó. Foca nele. Finaliza. Vem pra cá. Descansa. Sai de novo. Macaco tá lá. Foca nele. Finaliza. A cada vez que eu tô fazendo isso, olhem ali embaixo. Eu tô ganhando quase 5 mil de QI. Quase 5 mil. Olha lá. Focou. Bateu. Matou. 4.500. Mano, e vai? Cara, eu desacreditei na hora que eu vi isso aqui. E pode ir correndo, tá? Pode ir correndo, não tem problema. Ele não vai te ver. Não vai dar tempo. Mais 4 mil. Galera, por hora, você pode acabar conseguindo, hein? Meu, o que o Maninho falou no vídeo dele. Coisa de... 1 milhão, 1 milhão e meio de QI genuíno. Você pode ir correndo. Ele não vai te ver. É rápido, velho. Olha lá, ó. É desonesto, velho, ó. Fez. Saiu. Já tá lá. Vai correndo. Ó, vocês podem contar aí, ó. Quanto tempo tá dando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mano, dez segundos, cara. Dez segundos. De dez em dez segundos, você vai arrebentando, cara. Olha aí. É absurdo. Simplesmente absurdo. É o melhor farm que eu vi nesse jogo até agora. Galera, é isso. Você faz isso quantas vezes você quiser, tá? Que dá bom. Funciona. É inacreditável como isso funciona. E você pode... Perdão. Pode subir o nível dos seus... Dos seus aliados. O nível, né? Dos seus personagens. A quantidades estratosféricas dependendo da sua paciência, tá? Lembrando que a maneira correta de se jogar é sempre farmando do jeitinho. Jogando e tal. Mas, mano, tá no jogo, velho. Tá no jogo. E não é bug, não é glitch. É mecânica do game. Usa quem quer, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam. Deixa a ideia de vocês, caso vocês tenham algum lugar melhor e tal. Eu achei esse aqui o melhor até o momento. Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.